Vem, vem, vem. Tem mais o muco, tem mais o muco. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Oi, pai, pai, bora. Sei foi agora, sei foi agora. Me pega, me pega, me pega! Vamos! Passando o início do vídeo pra dar uma dica pra vocês, hein? Sabia que todo esse conteúdo que você tá assistindo no YouTube, ele acontece antes, nem em live? E na NemeTV? Três horas da tarde todo dia? Tô falando, pô, tá na descrição. Então se você quiser assistir todo dia live, Tá lá, 3 horas Valeu, fica com o vídeo Quer bater lá? Tem cara chegando na nega Chega um cara na nega Vocês é amigo dele Pô, como nós finalizamos esse cara, doido É, tá batendo lá, tá batendo lá, ó Bateu lá, parrinho lá, rapaziada Vamos jogar na nega dele? Tô jogando aqui na antena Então bora Bora, bora, bora Cadê? Vai, vai, pô Tem alguém na negativa aqui da frente? Não, né? Não, não, não Tem não aberto aqui, não aberto, não aberto Negativa tem Não aberto aqui, ó Eu vi esse não aberto aí Olha lá, pegou o bug Ah, eu quero que... Tá lá, não aberto, não aberto, não aberto Tá por aqui? Não, não, não Nesse aberto aí de vocês, pô Não passou É, pra não fazer granada Passe aqui, ó Tá nessa aqui, né? Passe aqui Não, não sei qual a pássaca aqui é Mas ele tá em alguma pássaca aqui É, essa aqui, essa aqui, essa aqui Tá da cor, né? Ah, tomei na boca Dei bala pra porra, né? Relaxa, tem uma da cor, né? Não sei não, os caras estão me dando um tiro, né? Do cover Enchi de granada aí Nossa, dei muita bala, né? Muita, muita, muita Mano, como não finalizou esse cara da casa aí? Peraí, peraí, peraí Tá fazendo um jogo em mim Costa, nossa Bora, quer bater em cima? Bora bater em cima Não precisa não, tô tendo uma luta nele Zeno K1, a gente empurra Tá vindo reto Aqui, aqui, aqui Eu vi, eu vi, eu vi Passou Vivo É esse carro ali lá, velho Sim, é de lá Dei bala É dois lá Parou na casa? Parou, parou na casa Parou na casa Esse carro da Baird, sabe que ele voltou, velho? Acho que sim Eu fiz um monte de granada e não pegou ele Ai, cara É quem que é? Em chame É XG Eu vou tentar encostar no morro daqueles caras da casa Vê se eles saíram ainda Não, não, não Tão lá, dando barra aqui Tem ninguém de snipe, não? Não, só o deflame Só os caras deles, eu não Fico Tô tirando esse deflame Oxe, o deflame tá mais pra esquerda, mano Ah, tem cara que não quer Mano, tô aqui do lado deles, velho Será que se eu pegar a casa deles que eles estavam ou não pegam alguém em costa, não? Só que pego o deflame Mano, olha, vou marcar onde que tem um aqui Tem um aqui, ó, BBC O deflame tá no aberto, tá? Eu vi, eu vi É o deflame, é ele mesmo Pega a casa louca, senão é o deflame Vou tentar Se não é o deflame, nós vamos pela esquerda aqui Só não cai com esse ataque dele, mano Dei hit nele Tá aqui, ó Boa, 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 joga no deflame Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Tomei bala lá de gatca Não, foi mais esquerda aqui, mais esquerda aqui Eu vi na casa aqui, eu vi na casa Vamos, 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 vamos Só vai, só vai Não, tá sem pneu, dois pneu Dei muita bala, mano, ele tá com de vida Cuidado, BBC, ele subiu Tem um cara comigo, velho Nossa, deixei muito medo, deixei muito medo Ok? Comigo agora, comigo agora Vem, vem Pega o carro, pego o carro desse, pega o carro Tá bem Poxa, eu vim a pé, velho Tá onde é ele? No meu pé, no meu pé Ele? Sim, em cima de mim Aqui, ó Foi, foi, foi Caralho, eu segurei muito esse cara aí Não para de fazer H&M, porra Cara conta Cara conta Carro, vindo Nossa, é quatro caras dentro do carro, velho Quatro caras Parou? Parou De onde que eles pararam? Tudo na minha frente aqui Os quatro tá aí? Tá Eu vou abrir esquerda, eu vou abrir em cima Vou abrir em cima Tem um descendo Eu vou abrir esquerda, eu vou abrir esquerda, guys Tem um vindo por baixo Vou tentar recuar Marca onde que eles estão? Atrás do Jipe Eu fiz tudo na minha ganha no Jipe Eles não conseguem avançar muito em vocês, velho Eles estão full nega Eles estão deitados agora Cuidado Cuidado Muitas vezes eu não tô não, velho Tá vindo comigo Tá vindo comigo Deixei muito minhado os dois, mano Nossa, eu quase não com dois, é Deixei muito minhado os dois, mano Onde tá, voto? Tá tudo na nega aí, mano Na nega aí embaixo Eu não quei quantos? Não, que eu só um Eu tô falando que tem alguém que ir? Atrás do carro, aqui tá a ENSY Fazer uma H&E lá Ah, não tem nem que entrar aí, mano Ah, o gás tá vindo Pega o carro, Bionic Vem pra trás, vem pra trás Eles estão sem carro Vem, senhor Pega um morro Pega aqui, amarelo Vou chegar batendo Poxa, esse morro aqui não tem ninguém não, senhor Não é melhor não? Tem cara mais pra esquerda ali Bora, bora Tem cara no morro Eles vão ter que vim pra não Deve deixar o carro? Deve deixar o carro? Putz, agora já era M4 aqui dentro Tira o carro daí, tira o carro daí Ah não, é meu bolho, já era agora Nossa senhora Nossa senhora Que difícil Putz merda Tira o carro aí Pior que eu gastei todas as minhas HIs Não peguei ninguém E eu também Eu peguei papo, não sei se é Já, já Lá em cima do morro Miadaço Lá em cima do morro Nossa, deixei o... Miei o outro Deixei o mais, mano Deixei o mais, mano Eu mei o mais mil Não queria um Boa É, pô Não, como é que Como é que ganhei aquilo, velho? Tem um cara bem ali, ó Tem um cara bem ali, ó Eu acho que ele tá caído Ele tá caído Ele tava caído a 2 Ele tava caído a 2 Caído a 3, então Se for o Mi Que eu tenho notado ele Tem um cara com o meu direito Esse é um Aonde? Ah, eu não tô aí Tem um descendo aqui no aberto, pô A gente podia aproveitar essa treta e vazar É, era verdade Passar lá perto deles, pô Vamos passar por baixo quem tá lá Bora, bora Pega a gasolina aqui Pega a gasolina aqui Cadê? Dropa aí Não, tá ali na casa, na casa Não marquei Pega, 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 pega Peguei, peguei, bora Já coloca Tô colocando Olha, ele correndo aberto aqui embaixo Vai vir Vai vir Porra Desculpa Enfim Cato, 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 cato Cato, 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 cato Cato, 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 cato E aí Ai Bugue Sai no Bug do gás Mata Passa o nevo Vem Tem bug aqui Tem cara aqui na direita Aham Tem um cara da No time aqui ainda Caralho, mata ele Onde que ele está Ele está na esquerda O da Ryzen Ou então um pouco Um pouquinho mais para trás Nossa, ganha no meu pé velho Tá indo sozinho bebê, você doido Não com um, não com um Onde, 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 onde Na direita Vamos limpar, vamos limpar Continua fazendo o gan Bora Fiz no ganho, eu nunca fiquei aqui Não, cheguei Caralho, mano Cheguei Boa Boa Tô rodando kit Bota bora, 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 bora bora, bora, bora bora, bora, bora foi, foi, foi foi, foi, foi safe agora, safe agora me pega, me pega, me pega bate no muro, bate no muro bate no muro, bate no muro tem cara pra cá, na casa é laranja smoke aí smoke o muro lá bora no vem, vem, vem levo o tiro pra caralho cai, cai é, é feel esse eu tô fazendo smoke ah, cara e mano segura, segura vídeos bionic 40 caralho vai recuando bionic, ele vai fazer a hue vantagem 1 ah, tinha te equado me nós to resolvemos todo mundo eu achei que ia dar tempo de rodar o kit é porque eu achei que ia dar tempo de rodar o kit eu ouvi isso na live